E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Hoje aqui para o terceiro vídeo do dia. Hoje o dia tá aquela maratona de vídeo mesmo. E a gente tá aqui pra falar de hidrografia, ok? Hidrografia. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma definição de hidrografia, ok? Ramo da geografia física que trata das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas, certo? Então é a parte da geografia que estuda água. Seja água parada, seja corrente, seja tá no mar, no rio, no lago, debaixo da terra, na nuvem. Onde tiver essa água a gente vai tá estudando ela, certo? Então basicamente aí estudo da água em suas diferentes formas e nos diferentes lugares, ok? Só que o nosso foco aqui é mais a hidrografia do Brasil. Então a gente vai estudar um pouquinho assim por cima das águas do Brasil, ok? Bom, primeiro eu queria apresentar pra vocês a nossa querida Agência Nacional das Águas, certo? E saneamento básico, que é um órgão do governo, mais conhecido como ANA, né? Você conhece a ANA? Agência Nacional das Águas, tá aí, ó. Tem um monte de notícia e tal, aí tem um monte de mapa, tem um monte de informação da hora, os principais usos d'água no Brasil e tal. Eu peguei algumas coisinhas da ANA aqui só pra vocês saberem, aí conforme eu for mostrando eu vou falando pra vocês. Por exemplo, eu peguei isso daqui, que eu acho que é uma parada legal. Pra gente chegar nisso, primeiro a gente precisa dar uma olhada nessa imagenzinha aqui, aí a gente volta pra lá. Então acompanhem essa imagem aqui. Vocês já devem ter visto em algum lugar essa imagem, já devem ter alguma noção disso, de que a maior parte da água que tem na superfície da Terra é salgada, certo? Vocês devem saber, né? Olha só, 97,5% da água que tem no planeta é salgada. Só 2,5% dessa água é doce. O problema é que esses 2,5% aqui, que já é bem pouco em relação à água salgada, ainda 69% dele mais ou menos tá congelada, tá nas calças polares, polo norte, polo sul, no topo das montanhas. Só 31% dessa água doce é líquida. 31% desses 2,5%. E aí quando você olha esse 31%, o que você vê ainda? que a maior parte da água doce líquida está debaixo da Terra. 96% da água doce líquida está debaixo da Terra. E só 4% é água superficial, rios e lagos, né? Que é o mais fácil da gente conseguir coletar e utilizar, ok? O Brasil é um país privilegiado. A nossa situação é boa. Olha só. Estima-se que o Brasil possua 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Então da água doce disponível no planeta, 12% a gente estima que fique só aqui no nosso país, no Brasil, certo? Então isso é uma informação legal da gente ter. Nosso país ele é privilegiado em termos de água. Só que esse recurso não é bem distribuído no nosso país. Tem lugares no Brasil que tem mais água e tem lugares no Brasil que tem menos água, ok? Aí a gente vai ter uma imagenzinha aqui, ó. Na verdade, uma tabelinha, né? Mostrando a distribuição de água entre as regiões e a densidade demográfica dessas regiões. Olha só que interessante. A região norte do Brasil é a região que mais tem água. Quase 70% da água doce brasileira fica na região norte, ok? O resto tem bem menos. O nordeste tem só 3%, o sudeste tem só 6%. Só que olha que coisa complicada, né? Justamente a região que tem mais água é a que tem menos população concentrada, menor densidade demográfica. E justamente duas regiões que tem pouca água são as que tem mais população. As três, na verdade, né? As três regiões que tem menos água em porcentagem são as que tem mais população em densidade demográfica. Isso é um problema, né? O sudeste tem 86 habitantes por quilômetro quadrado e só 6% das águas do Brasil. Isso daí vai gerar problemas, pessoal, de distribuição, certo? Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ele vai mostrar outra desigualdade que tem no Brasil. Olha só que sacanagem. Apesar da região norte ter 68,5% da água doce no país, só 59,2% da população lá tem distribuição de água em suas casas. Então imagina você morar na região que mais tem água do Brasil e você não ter água na sua torneira pra você poder usar no seu dia a dia, certo? Isso daqui é problema de governo, mano. O governo que tinha que estar de olho nessas coisas aqui pra conseguir distribuir água de maneira digna pra toda a população e pra todos os lugares, né? O sudeste é o que tem a melhor distribuição de água, apesar de ser o lugar que tem só 6% da água do país, ok? Tudo bem, então vocês devem ter visto aí que tem alguns lugares que a situação pode estar crítica, né? Vocês devem ter percebido isso. E aí, cara, a Agência Nacional das Águas tem um mapa aqui maravilhoso pra gente trabalhar isso. Olha só, é um mapa interativo, você vai mexendo nele e ele mesmo vai se transformando. Muito da hora. Aqui tem a legenda dele, ó. Dá uma olhada. Nos lugares onde está azul, a situação está satisfatória, certo? Certo. Os lugares onde está amarelo tem problemas quantitativos, quer dizer, tem pouca água, ok? Tem pouca água. Os lugares onde está laranja tem problemas qualitativos, tem problema na qualidade da água. E os lugares onde está vermelho tem os dois. Tem pouca água e a água que tem não está em qualidade boa, ok? Falando de uma maneira mais simples, é mais ou menos isso daí. Então, olha só, em todas as áreas onde está amarelo no mapa, tem problemas quantitativos, quer dizer, falta de água, certo? Está usando mais água do que a natureza consegue repor. É mais ou menos isso daí. Então, todas essas áreas em amarelo aqui, ó, está consumindo mais água do que a natureza consegue repor, certo? Então, a gente consegue ver que esse problema se concentra bem forte no Nordeste, né? Aí por questões climáticas também, né? O clima semiárido lá chove pouco. E no sul do Rio Grande do Sul também tem uma parte ali onde a coisa está meio feia em termos quantitativos. Aí depois vem o qualitativo, que é o laranjinha. E o vermelhinho é onde tem os dois problemas. A parte do qualitativo, eu vou deixar para depois, ok? Porque a gente vai falar disso mais para frente. Aqui a gente está falando mesmo só do quantitativo. E aí você olha lá na região Norte, olha aqui, região Norte está suave. Pô, os caras concentram 68,5% da água do Brasil, ok? Então, aqui vai ser, dificilmente vai ter problema de quantidade de água. Mas como a gente viu, a distribuição de água lá não é muito boa, né? Mas aí é uma questão de serviço público, certo? Tudo certo. Então, esses lugares onde a gente tem problema de falta de água, normalmente, é porque a água está sendo muito utilizada, certo? Muito utilizada, seja nas cidades, seja no espaço rural, ok? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. Bom, outra coisa importante da gente citar é a água que tem no... Tipo, é importante a gente ter noção da água que é utilizada em cada setor, certo? Por quê? Porque a irrigação é o setor brasileiro que consome mais água, maluco. É muita coisa. 67,2% é consumido na irrigação. De todo o consumo total do Brasil, quase 70% é só para irrigar a plantação. 11% é para abastecer a criação de animais. E aí, na verdade, a população no espaço urbano é só 8,7%. E a população no espaço rural é só 2,4%, ok? Então, se juntar a população no espaço urbano com a população no espaço rural, aí dá pouco mais de 10%, 11%. Enquanto irrigação é 67%. Olha só que loucura. A indústria usa 9,4%, uma quantidade legal também. E aí, mineração e termoelétricas, uma quantidade bem menor. Então, não se esqueçam, a maior parte da água utilizada no Brasil é utilizada na irrigação, certo? Essa informação é muito importante. Outra informação importante em termos de hidrografia é a gente lembrar da água subterrânea. Por quê? Porque essas reservas subterrâneas que a gente chama de aquíferos, elas são muito importantes. O mais conhecido que a gente tem é o aquífero guarani, que ele era tido como o maior aquífero do mundo e tal. Ele fica a maior parte no Brasil, mas também tem no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, aqui embaixo. Era o maior aquífero do mundo e tal. Até os caras descobrirem um aquífero monstruoso na região amazônica. Puts, aí ali o aquífero é monstro mesmo, certo? E aí, pra gente ter uma ideia de como que é esse aquífero, eu trouxe até uma noticiazinha aqui pra vocês verem. É porque aqui ele tá pequenininho, né? Mas dá uma olhada nessa notícia aqui, maluco. O maior aquífero do mundo está localizado na Amazônia. E aí você dá uma decidinha, pra você ter uma ideia assim, pra comparar os dois. Olha só, o aquífero guarani, que era considerado maior, ele tem 39 mil quilômetros cúbicos de água. Esse aquífero novo, que os caras estão chamando de sistema aquífero Grande Amazônia, tem 162 mil quilômetros cúbicos de água. Mais do que o triplo, velho. Mais do que quatro vezes tem ainda o aquífero guarani. Então, aquele aquífero ali na Amazônia, cara, ele é gigantão mesmo. Não parece aqui, mas ele é gigante, certo? E aí não vamos esquecer que esse negócio de aquífero, não é que tem um buraco lá embaixo da terra que acumula água. Não, é simplesmente uma parte onde você tem a água muito, muito, muito saturada de água, certo? É assim que se cavam os poços, inclusive. Você não vai cavar, cavar, cavar e encontrar um buraco que só tem água. Você vai cavar e vai continuar tendo terra, rocha e tal. Só que vai chegar um lugar que você vai cavar e a água vai simplesmente brotar do chão. Porque tá tipo muito, 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 muito úmido, ok? Isso é um aquífero. E aí tem aquíferos, cara, muito profundos assim, ó, que a água se acumulou ali há mais de mil anos atrás, entendeu? Tem aquíferos menos profundos que demorou séculos pra água acumular. E tem aquíferos menos ainda que são alguns anos. E aí o mais próximo da gente, né, que é o lençol freático que a gente chama, é o aquífero, é a água que acumulou ali faz dias, entendeu? Porque toda a chuva que dá, que a água infiltra, ela chega no lençol freático. Então chove hoje, ela chega no lençol freático amanhã, ou depois de amanhã, daqui três dias, entendeu? Só que tem os lençóis, as partes do lençol freático, os aquíferos mais profundos, que é a água que infiltrou há anos atrás, séculos atrás ou até milênios atrás, certo? Água muito, muito, muito antiga, que já tá ali há muito, muito, muito tempo, certo? Então é mais ou menos isso daí, ó. Tem aquíferos mais e menos profundos. E os mais profundos são aqueles aquíferos que a água já acumulou ali há muito tempo. Certo, meus jovens? Até aí tudo bem? Bom. Eu tenho um mapa aqui, que mostra os principais aquíferos que a gente tem na... Um mapeamento bem detalhado, e descobriram que tem aproximadamente 180 grandes aquíferos no Brasil, certo? Só que essa imagem, ela é meio violenta, então vai demorar um tempinho pra ela carregar, porque o mapa é muito grande. Aquela imagem ali que passou, ó. Vou voltar pra ela. Eu apertei a setinha duas vezes, ela demorou um pouquinho pra carregar e acabou passando direto. Só um momentinho, galera, que tá dando uma carregadinha. Eu acho que enquanto ele carrega, eu vou ir mostrando outro site pra vocês. Carregou. É este mapa aqui, ó. Ele é muito grande, por isso que ele demora muito pra carregar. Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou aproximando e a imagem parece ser infinita, ó. Dá uma olhada. A legenda tá aqui embaixo, ó. Sistemas aquíferos aflorantes. E aí os caras foram dando nome pros aquíferos e colocando corzinha, ó. E olha o tanto de aquíferos diferente que deu. 181 aquíferos diferentes. Os caras estimam que a água que fica nos aquíferos, ela... Tipo, a parte subterrânea do território tem 100 vezes mais água do que a parte superficial. Quer dizer, tem 100 vezes mais água nos aquíferos do que nos rios e lagos, certo? Aqui na região do litoral de Santa Catarina, aonde eu tô agora, por exemplo, é esse aquífero 180 aqui, ó. Só que aí, mano, ó. Como vocês podem ver, tem um monte de aquíferos diferentes espalhados por todo o território nacional, certo? Então, não se esqueçam. Tem 100 vezes mais água debaixo da terra do que em cima, certo? E essa é a importância dos aquíferos. Bom, tudo bem. Aí uma coisa também, assim, só por curiosidade, não sei se vocês notaram, mas as águas mais profundas, elas podem ficar, tipo assim, perto da parte mais quente, né? Se você viu o meu vídeo sobre as camadas da terra, você sabe que logo embaixo da crosta vem o manto. Você sabe que quanto mais fundo a gente for na crosta, mais quente a temperatura vai ficando, certo? E aí aquelas águas mais profundas, que se aproximam do manto, elas ficam quentes também. E aí surgem as águas termais, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma atração turística. Os caras constroem hotel ao redor das águas termais. Aí você vai lá dar uma relaxada à água morninha. E é muito louco, porque ela é morninha naturalmente. Ela vem morninha debaixo da terra, porque ela absorve o calor do interior da terra. Esse site aqui, ó, mostra as 10 cidades brasileiras em que as águas termais são a grande atração. Eu não vou mostrar todas, né? É só pra vocês saberem que isso existe. Aí os caras aproveitam essa água quente que brota do interior da terra com... Pra, tipo, atrações turísticas, entendeu? Faz hotel, faz parque aquático, faz... Ah, águas ter mais disso, águas ter mais daquilo, né? A galera vai visitar pra tomar uns banhozinhos de água quente, ó. Muito da hora, certo? Mas isso daí, só uma curiosidade. Bom, um conceito muito importante que vocês precisam aprender é o conceito de bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é uma parte da superfície terrestre onde toda a água que cai naquela região vai parar no mesmo rio. Ok? É tipo uma parada assim, ó. Presta bem atenção nessa imagem. A gente tem um rio correndo desse lado e tem um rio correndo desse lado aqui. Certo? E eles fazem parte de um morro, não sei se vocês perceberam. Tem um morrão aqui e um rio escorre aqui e outro rio escorre aqui. Ok? Qual é a moral? A moral é a seguinte. Se chover nesse morro aqui, a água que pingar desse lado aqui, ela vai escorrer e vir parar nesse rio. A água que pingar desse lado aqui, ela vai escorrer e vir parar nesse rio. Essa linha vermelha que tem aqui no meio, ó, é o que a gente chama de divisor de águas. Ok? Isso daqui é um divisor de águas. Por quê? Literalmente divide as águas. Se chover desse lado, vem pra cá. Se chover desse lado, vem pra cá. E a gente fala que aqui é a bacia hidrográfica de um rio e aqui é a bacia hidrográfica de outro rio. Ok? Bacia hidrográfica do rio isso, bacia hidrográfica do rio aquilo. Aqui tá em outra língua, eu não consigo nem ler isso daqui, mano. Não sei nem de onde que é isso daqui. Mas só porque eu achei a imagem muito boa. Certo? Isso é uma bacia hidrográfica. Aqui tem uma bacia hidrográfica e aqui tem outra. Ok? Isso daqui é outra imagem que eu achei na internet, uma imagem que os caras tentaram fazer um modelo 3D. Mas é mais ou menos isso, ó. A água cai aqui e escorre pra esse rio aqui. A água cai aqui e escorre pra esse rio aqui. E ele vem correndo aqui pelo meio, pela parte mais baixa. Certo? E ele vai sair no final na parte mais baixa de todas. Não se esqueçam. O rio é um caminho que a água encontra pra chegar até o mar. Certo? Olha aí, ó. Isso daqui é uma bacia hidrográfica. Toda água que cai nessa região vem parar nesse rio aqui. Ok? E aí a água que cai do outro lado vai parar num outro rio diferente. Joia? Então, olha que foto linda. Temos aí um casal comemorando seu casamento, batendo fotos. E você pensa, olha, que romântico, professor. Não, eu não tô nem aí pros dois. Não quero saber dos dois. Eu quero saber desse morro bonito que tem aqui atrás. Por que eu quero saber desse morro bonito? Porque quando você entende o que é bacia hidrográfica, você consegue olhar pra paisagem e imaginar aonde que tem rios correndo por ela. Por exemplo, de olhar essa parte da paisagem aqui, ó. Que você vê que tem uma descida pra cá e uma descida pra cá. Dá pra você imaginar que tem um rio correndo aqui no meio, ó. Por quê? Porque quando chove, a água daqui escorre pra cá. E a água daqui escorre pra cá. Então, provavelmente aqui vai ter um rio. Certo? Essa imagem aqui, ó. Foi tirada na bacia hidrográfica de algum rio. Quando chove aqui onde esse casal tá, a água escorre esse morro abaixo aqui. E vai ter um rio aqui embaixo esperando ela. Olha, isso daqui é uma bacia hidrográfica, ó. Estão vendo? Já a água que escorre aqui, ó, vem parar pra um rio diferente aqui. A água que escorre do outro lado desse morro vai parar em outro rio diferente. Então, a gente tem pelo menos umas três bacias hidrográficas diferentes aqui. Pelo que eu consigo ver por essa foto, tá? Aposto tá errado, mas analisando pela foto sim. Por isso que é muito legal você ter uma noção do que é uma bacia hidrográfica. Certo? E aí eu trouxe aí algumas imagens, ó. Bacia do Rio Acaraú, lá no Ceará, maluco, ó. Qual que é a moral? A moral é a seguinte. Tem um monte de riozinho pequenininho, ó. Um monte de riozinho pequenininho. Só que esses riozinhos pequenininhos vão parar nesses um, dois, três principais aqui. E todos eles vão parar nesse último rio principalzão aqui, ó. Certo? Que é o Rio Acaraú. Então, a chuva que cai aqui, ela escorre pra cá, escorre pra cá, escorre pra cá e vem parar aqui. A chuva que cai aqui do outro lado, ó, ela também acaba indo parar no mesmo lugar. Por isso que tudo isso daqui é a grande bacia hidrográfica. Olha o tamanho dela aqui no estado do Ceará, ó. É a grande bacia hidrográfica do rio Acaraú. Certo? Toda a água vai parar no mesmo lugar. Olha que bacaninha. Aqui em Santa Catarina a gente tem o rio Itajaí, que é bem grandão, ó. Então, essa daqui é a bacia hidrográfica do rio Itajaí. E aí, o que é que é da hora? Como cada rio tem a sua própria bacia hidrográfica, às vezes uma bacia hidrográfica vai parar em outra. Como assim, professor? Agora você complicou minha vida. Não, é muito fácil. Observem essa imagem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma bacia hidrográfica, certo? Desse riozinho. Aqui a gente tem outra, desse riozinho. Mas não sei se vocês notaram, esse rio aqui vem parar nesse outro que tá aqui embaixo. E esse rio aqui também vem parar nesse outro que tá aqui embaixo. Então, aqui é a sub-bacia desse daqui. Aqui é a sub-bacia desse daqui. Mas isso aqui tudo é a bacia hidrográfica desse rio grandão aqui, ó. Esses rios aqui são os afluentes que vão parar no rio principal. Então, essa daqui é a bacia desse afluente. Essa é a bacia desse afluente. E isso aqui tudo é a bacia desse rio principal, certo? Então, por exemplo, nesse rio no Ceará aqui, ó. Cada riozinho desse daqui, ó, vai ter a sua pequena baciazinha, ok? Só que todos eles estão dentro da grande bacia do rio Acaraú. É esse o nome do rio. Apagou o nome do rio ali. Agora eu me confundi. Acertei. Rio Acaraú. Então, a gente tem as sub-bacias, que são as bacias pequenininhas dos afluentes. E aí depois a gente tem a bacia oficial, a grandona, que vai pegar o rio principal, ok? Então, por exemplo, esse mapa aqui é legal, porque ele tá mostrando a bacia do rio Itajaí, em verde. E ele tá mostrando a sub-bacia do rio Luiz Alves, em amarelinho. Então, aqui a gente tem uma bacia menorzinha, que é do rio Luiz Alves. Só que o rio Luiz Alves depois vai parar no rio Itajaí. Ele é um afluente. Então, tudo isso aqui é bacia do rio Itajaí. Joia, meus jovens. Eu trouxe aqui o quê? Eu tenho um sitezinho aqui, ou eu tô louco? Tenho aqui. Isso foi só pra mostrar o rio Itajaí pra vocês, o tamanho da bacia dele. E aí aqui, a gente consegue ver aquele rio Luiz Alves, que tava amarelinho lá. Ele é um afluente. Ele vai parar no rio Itajaí e a sul depois, certo? Só pra ficar bem claro aí o que é um rio, o que é um afluente. Joia? Agora, pra gente finalmente finalizar essa aula, a gente tem a questão das regiões hidrográficas, ok? As regiões hidrográficas foram uma divisão, certo? Que, olha só, foi instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e ela dividiu o Brasil em 12 grandes regiões, cada uma com o seu respectivo nomezinho. Aqui a gente tem tipo um mapinha interativo dessas regiões. Quando você passa o mouse por cima, aparece o nome e a cor, ó. Ó, região hidrográfica amazônica, por exemplo, ou Tocantins-Araguaia e por aí vai, certo? Eu trouxe um mapinha aqui pra ficar mais fácil da gente ver, que é este mapinha aqui. Vamos ficar no aguardo pra ele abrir. Olha aí. As 12 regiões hidrográficas do Brasil. Algumas é de um rio só. Tipo, a região hidrográfica amazônica é da grande bacia do rio Amazonas. Mas algumas vão ter vários riozinhos, ó. Lembra do rio Itajaí? O rio Itajaí, ele corre aqui assim, ó. Só que ele tá fazendo parte da região hidrográfica número 9 aqui, ó. Vamos ver o nome dela. Região Hidrográfica Atlântico Sul. Vai ter vários outros rios aqui, como a gente pode ver, ó. Além do rio Itajaí, certo? Então tem região hidrográfica que tem uma bacia só. E tem região hidrográfica que tem várias bacias, ok? Bom, fica aí então a informação. E aí pra gente finalmente, realmente, de fato, finalizar esta aula. Agora a gente vai finalmente falar sobre a questão da qualidade da água, certo? Bom, a água pode perder a qualidade por diversos motivos. E o principal fator que faz uma água perder a qualidade é a própria ação humana. A gente que acaba poluindo e diminuindo a qualidade da água, certo? E aí a gente vai voltar praquele mapa que eu tinha mostrado no começo. A gente vai finalmente poder explorar as cores laranja e vermelho desse mato. Que são lugares onde a água não está com uma boa qualidade. Deem uma olhada. Olha só. A gente tem esses vermelhinhos e laranjinhas concentrados aonde a gente tem grandes cidades. Ó. No litoral do Nordeste. Basicamente todo o litoral do Brasil, né? Olha a grande mancha que tem aqui, por exemplo, em São Paulo. Estão vendo? Onde corre o Rio Tietê, que todo mundo sabe que é poluído. Ok? Então, a urbanização e o crescimento das cidades é um grande fator que faz com que a água perca qualidade. Certo? Olha aqui, ó. A água na região da Grande São Paulo tem uma qualidade horrível. Mas não é só a urbanização que faz a água perder a sua qualidade. Ok? A gente vai dar uma olhada agora nos principais motivos que fazem a água ficar com uma qualidade ruim. Bom, primeiro é a urbanização associada à falta de saneamento básico, né? A urbanização sem tratamento de esgoto pra galera, sem distribuição de água. Então, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. A água extremamente poluída e a gente pode ver que é num ambiente urbano, ok? E aqui a gente pode falar tanto de poluição por esgoto das casas quanto, ó, pelo lixo. Certo? Então, urbanização sem saneamento básico é isso daqui, ó. E se você mora numa cidade qualquer aí, eu tenho certeza que você anda por aí e encontra um rio poluído, encontra um rio com lixo, encontra um rio com saída de esgoto. Se você mora perto da praia, provavelmente você vai encontrar um rio poluído saindo da praia ali, com água escura, água fedida, né? Isso é um problema muito sério no Brasil. O Brasil não cuida bem das suas águas, nem no espaço rural, nem no espaço urbano, como a gente vai ver. Certo? Construção de estradas também é uma parada que mexe com a qualidade da água. Por quê? Não sei se vocês estão ligados, mas boa parte dos rios nas grandes cidades, eles são tampados, cara. Eles são canalizados e cobertos, ó. Aqui é uma obra onde os caras estão tampando um rio. Tem um rio correndo aqui embaixo, né? Muito louco. Aí você pensa, professor, não é possível esse negócio de ficar tampando o rio? É possível sim. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um sitezinho que tem uma imagem falando sobre São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, e é que o cara mapeou os rios que tem na cidade de São Paulo. Só que você não consegue ver nenhum deles, certo? Porque eles estão todos cobertos, igual naquela imagem. Olha só. Na cidade de São Paulo, não importa o local, ninguém está a mais de 300 metros de um curso de água. Então, era pra ter bastante rios correndo pela cidade de São Paulo. E tem. A diferença é que eles estão escondidos. Um grupo de pesquisa trabalha com uma estimativa de que de 300 a 500 cursos d'água estão escondidos sob ruas e avenidas em São Paulo. Aí você pensa, isso é só em São Paulo, professor? Não. Em todas as grandes cidades é assim, ó. Mais de 3 mil quilômetros de extensão de rios cobertos, ok? E isso, com certeza, causa um impacto. Imagina, destrói toda a biodiversidade do rio. Você praticamente mata o rio, certo? E você tampa ele, joga asfalto em cima e ninguém nem sabe que tem um rio correndo ali, ok? Ó, isso daqui é um processo de canalização, ó. Quando você pega um rio, que era pra ter um curso natural, né? Normalmente ele faz curvinhas e tal. Olha a situação desse rio aqui. Os caras deixaram o rio reto. Provavelmente isso daqui é pra evitar enchente. E você consegue perceber que o rio tá morto, né, mano? Não tem mais ser vivo aqui, não tem mais biodiversidade. Então, a urbanização é um problema muito sério, ok? Tudo bem. A gente também tem esgoto industrial. Esgoto industrial. Então, rejeitos industriais diversos. Então, às vezes a indústria produz isso, produz aquilo. Tem uns restos ali. Ela despeja tudo no rio. E isso teria que ter fiscalização. Teria que ter multa pra essas indústrias, pra essas empresas. Mas no Brasil, isso passa longe de ser uma realidade pra todos, ok? Já no espaço rural, como vocês viram, no espaço urbano a gente tem esgoto de indústria, esgoto de casa, lixo, rios cobertos e canalizados. Esses são os principais impactos. Já no espaço rural, a gente tem a questão dos agrotóxicos. Olha só. Aqui a gente tem os lugares que mais usam agrotóxico no Brasil. A gente vê que o Centro-Oeste dispara, né? Toneladas de agrotóxico que eles usam na produção dos alimentos. Olha só que beleza. Depois a gente come isso daí. Da hora, né? Essa imagem aqui, eu trouxe de uma notícia. Pra vocês verem que isso não é, não é historinha pra goi dormir, não. Ministério Público abre investigação contra agrotóxicos no Rio Gravataí. Olha só. Aí quando você vai ler a notícia, você vê que os caras estão encontrando um agrotóxico. Olha ali, ó. Especificamente a presença do agrotóxico Aldrin. Duas de seis amostras. Os caras pegaram seis amostras no rio e duas tinham presença desse agrotóxico em uma concentração maior do que o seguro. E aí sabe o que é mais legal? Esse agrotóxico é proibido. Então não era nem pra galera estar usando isso daí no espaço rural. E além de eles estarem usando o agrotóxico proibido, eles ainda estavam poluindo o rio. Ok? Então o uso de agrotóxicos aí é uma questão muito séria na poluição da água. E aí outra que a gente precisa levantar aqui é a poluição causada pela mineração. Certo? Poluição causada pela mineração. Eu trouxe uma notícia aqui da onde eu tirei aquela própria foto ali pra vocês verem que não é brincadeira. Mineração e mercúrio afetam a região do rio Caura. Ou Caura, não sei. E aí você vai ler a notícia aqui e você vai ver que tem mercúrio no rio, mano. Isso daqui é extremamente prejudicial. Outra coisa que você pode ver também, eu procurei aqui, por exemplo, o rio Doce. Lá onde teve a tragédia de Mariana. Também a área de mineração teve uma tragédia. E olha a situação que tá o rio depois de dois anos. Depois de dois anos daquela tragédia, o rio continua extremamente poluído. Ok? Então mineração também é uma parada muito forte. E aí a última questão que a gente pode trazer é a questão da mata ciliar. Vocês já devem ter ouvido falar da mata ciliar. É aquela vegetação que fica na beiradinha do rio, certo? E se você tirar essa vegetação, ela serve de proteção. E aí quando chove, a água escorre e leva um monte de sedimento. E esses sedimentos são depositados no fundo do rio. E aí você tem tanto problemas na biodiversidade aqui, quanto aqui é um impacto muito forte no meio ambiente. É um processo que a gente chama de assoreamento dos rios. E eu também, claro, trouxe um videozinho pra vocês verem. É um video que tem só 216 realizações, mas eu trouxe porque ele mostra muito bem o que é a remoção da mata ciliar. Dá uma olhadinha aqui. Vou até botar em tela cheia. Eu cheguei o volume, mas é só pra gente enxergar. Olha lá. Os caras removeram a mata ciliar. Nesse rio Ribeira, não sei onde é que fica. Removeram a mata ciliar e fizeram plantação de banana. Tem um bananal ali, maluco. E olha o que tá acontecendo com a beirada do rio. A margem do rio tá desabando, cara. A margem do rio tá desabando. Por quê? A própria força da água que corre pelo rio vai escavando e vai desabando as margens do rio. Se tivesse a vegetação natural aqui, isso não estaria acontecendo. Mas como os caras desmataram pra fazer plantação de banana, tá acontecendo isso daqui. Aí todo esse barro tá indo pro fundo do rio e isso vai abalar muito fortemente a biodiversidade desse rio, ok? E aí tudo que é tipo de peixe, de bicho, de alga pode prejudicar um monte de espécies diferentes sem contar que a água pode ficar imprópria pro consumo também dependendo do que tiver sendo utilizado aqui, ok? Então olha só. Assoreamento acontecendo em toda a margem do rio. E olha lá, tudo plantação de banana. Olha a diferença pra esse lado ali, ó. Ficou bem no finalzinho do vídeo, mas eu vou tentar mostrar de novo. Vamos ver. Ó, olha a diferença pra essa margem aqui onde tem um pouquinho de vegetação. Ela não tá desabando. Esse lado aqui tá desabando, ok? Mas também porque o rio faz a curva pra cá e a água pega mais forte aqui. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui então, certo? Foi uma aula um pouquinho longa. Vou até dar um like no vídeo do cara aqui. Foi uma aula um pouquinho longa com bastante informação aí. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor maneira, tá? Então não se esqueçam. O Brasil é um país muito privilegiado, mas a gente não vem tratando as nossas águas da melhor maneira, certo? Vou finalizar por aqui. Um abraço, meus jovens.